O que você achou, Jafim? Top! Melhor que amarelo? Tô louco! É melhor, né? Você tá querendo que eu devolva pra ele? Qual? O amarelo? Não, esse aqui mesmo. Quanto que é a multa, Carlitinho? Pra devolver? A multa pra devolver? Rapaz, é umas três vezes o valor do carro. Fora a rescisão do contrato. É sério mesmo? É sério mesmo? Não quero devolver? Não quero não. Meus amigos, olha isso chegando. Olha isso chegando. Você tá louco, pai. Gente do céu. Eu, nem no meu maior sonho, eu imaginava que esse carro ia ficar tão massa, tão louco, tão nervoso. Olha isso. Cara, que carro sensacional. Que cor que a gente escolheu. Mano, a gente foi muito monstro. Não, na verdade, quem escolheu foi a galera. A galera. Foi a galera. Eu dei as opções, mas eu sabia que ia ficar legal, entendeu, rapaziada? E, mano, eu falo, tio. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu tô falando e vocês nem gostaram, mas confia, mano. Confia. Confia aqui, tio. Bom, rapaziada, seguinte. Pra quem tá chegando aqui agora, pra quem já é do canal, vocês sabem que a gente fez um projeto nesse Mustang. Vou pedir pro meu editor colocar aí um pedaço de como que era o Mustang antes. Mostrar aí, ó, o carro totalmente original. No dia que a gente pegou do Jão, eu fiz um takezinho. Depois a gente foi fazendo umas modificações. Trocamos o para-choque. Colocamos o... Window Lovers. Trocamos também o aerofólio pelo do Shelby GT500, né? O para-choque também do Shelby GT500. E a gente fez essa plotagem muito louca aqui, mano. Com o adesivo da Altac, adesivos. Cara, parabéns, Altac. Ficou muito foda aqui. Esse aqui é o branco pérola acetinado. Quem quiser fazer também, galera. Ó, combinação. Mano, esse branco pérola acetinado é uma das cores mais bonitas que eu já vi até hoje. Ele é um branco, ele é pérola mesmo, mas tipo, ele dá um tom meio prateado. Cara, é a coisa mais linda. Eu não sei como é que vai ficar na imagem, né? Que a gente está gravando com a câmera. No meu Instagram também eu vou soltar fotos para vocês que é feito pelo iPhone. Então pode ser que vocês vejam um pouquinho diferente um ou outro, mas ao vivo, gente. Ó, a faixa não continuou até o teto. O teto a gente fez de black piano. E o retrovisor também em black piano. Cara, ficou muito bonito, muito bonito mesmo. E, bom, vocês sabem que esse carro aqui está na ação. Então, talvez, antes da gente sortear, que deve acontecer daqui duas ou três semanas o sorteio desse carro aqui já, talvez acabe os números. Então, link na descrição, quem quiser participar, quem quiser concorrer a esse carro aqui. Se você comprar acima de 10 números, tem desconto, entendeu? E, mano, poucas ideias. Não tem muito o que falar para vocês, não. Espero que vocês tenham curtido. Espero que os detalhes estejam aparecendo. Se eu clarear mais aqui, ele vai dar uma estourada na imagem. Vai ficar meio ruim. Mas vocês conseguem ver mais os detalhes dele, porque esse branco reluz muito. O que vai acontecer aqui agora, rapaziada? Acho que eu nem falei o... Sejam bem-vindos a mais um vídeo, falar mesmo. O que vai acontecer aqui agora é o seguinte. Cara, esse vídeo eu tinha que fazer. Não teve jeito. Eu vou lá mostrar esse carro aqui para o meu pai. O carro está praticamente pronto, galera. Falta só a gente chegar às rodas que a gente pediu, né? E deve chegar daqui uma semana, mais ou menos, por aí. E a gente vê se a gente vai gostar também. E também quem ganhar, que escolhe se quer a original, se quer o outro jogo de roda, entendeu? E a gente vai mostrar esse carro para o meu pai. E eu queria esperar chegar às rodas, mas eu queria fazer surpresa para ele. Eu queria que ele visse... Se eu esperar para fazer amanhã esse vídeo, ele vai ver no meu Instagram hoje, eu postando. E aí vai acabar a surpresa. Então eu quero pegar a reação dele, tipo mesmo... Pá! Tá ligado? Pegar no susto mesmo e ver o carro. Então, vai sem roda mesmo. Vai desse jeito aqui. Vamos lá mostrar para ele. Depois, a roda... Aí já era. Já não vai mais ser tão novidade, entendeu? Vai ser só uma roda. Mas aqui o carro mudou completamente. E é isso aí que a gente vai fazer agora. Vamos lá mostrar para o Jão. E vamos ver qual vai ser a reação dele. Vendo o ex-carro dele. Desse jeito, mano. Para quem não sabe, eu comprei esse carro do meu pai e transformei ele, né? Agora até a placa combinou lá. Ficou até... É? Até a placa, né? E esse carro é da onde, Fiore? Esse aí não é da Germany. É... Achei que ele ia falar que era da Germany. Esse não é da Germany, mas então bora. Olha, galera. Chegamos aqui na empresa. É um esquema da última vez. Inclusive, se você não viu a reação dele quando a gente transformou o Mustang amarelo, que era dele, em GT500, né? Que foi antes de trocar a cor. Vou deixar um card para vocês. Assistiria esse vídeo aqui, que foi muito massa a reação dele também, mano. Ele tinha um Mustang normal e a gente começou a transformação nisso aqui, ó. Mas, né? Antes de tudo, de trocar a cor, de colocar vários outros acessórios. Então, clica no card aqui para você assistir o vídeo da primeira reação dele vendo o Mustang. E agora vamos caçar lá embaixo. E aí, na hora que a gente deu o sinal, o palitinho vem entrando com o carro. Aqui, aquela chegada bonita. E o Johnzinho, filho, vai ficar louco. Vocês vão ver, mano. Agora ele vai pirar, velho. Tá preparado? Fala pra quem, José, pai? O que você acha que você vai ver agora? Não sei, eu vou saber. Você chega aí e quer não saber. Levanta, levanta. Levanta rapidinho. Levanta. Segura. Segura que o seu cú vai cair da bunda, filho. Segura que vai cair da bunda. Vem cá. Bora, rapaz. O que você acha que vai ver agora? O que você fez? É com a roda do Mustang. Ah, você sabe o que é Mustang? Hã? Você já sabe o que é Mustang? Não sei, ué. Você tá falando, não é? Ué. Se eu for uma cagada, você fez. Não, vem cá, vem cá, vem cá. Por que você acha que é o Mustang? Ah, não sei. Tá me sentindo aqui, filho. Até que você não é bobo. Tá, tá. É o Mustang. Mas vem cá que agora, meu amigo. Fala aí, Fiore. Ficou Germany, né? Nossa. Jão. Você vai se arrepender de ter vendido pra mim esse Mustang. Ô. Vem cá, vem cá, vem cá. Agora você vai ver o bagulho mais louco que você já viu na sua vida, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Só que ainda é pouco. Aê, papai, lá aí. E aí, papai. E aí, papai, velho. Para no sol, para no sol, para no sol. Vem cá, que meu sol é mais bonito. Maluco? Chique demais. Ficou massa? É outro carro. É outro carro. É outro carro, vai. Dá uma resinha, tio. Põe mais pra cima ali pra gente olhar ali daqui, ó. Porque daqui... Pode ficar no fim de semana louco ou dá uma olhada. Quer? Pode ficar? O último é um dos últimos fins de semana mesmo que ele vai estar com nós. Hã? O bonitinho. Não, pode colocar no sol. Deixa no sol usar o mesmo que no sol que o bicho é um reluz. Ele muda de cor no volta. Nossa, vai se ferrar, mano. Esse carro ficou muito louco, velho. Tá cinza agora, mas branco? É, ele é branco, perolizado, né? Ó. Olha daqui agora com as faixas, ó. Aí tá bom, aí tá bom, tio. Aí tá bom. Ó, o azul vai acendendo, ó. Tá vendo? Vem vindo pra cá pra você ver. Olha como o azulzão do capu vai acendendo. Mano, e é assim, todo mundo vê o carro assim, ó. Com a mão do zóio. Porque o branco, mano, reflete muito, 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 muito. Vocês não estão entendendo, velho. É que vocês tinham que ver ao vivo o bagulho pra vocês. Como pode o carro mudar tanto, né? Tá. Hã? É outra coisa. Ficou muito louco, né? Se soubesse que ia ficar tão massa, se não eu tinha feito, é porque eu tava com você. Agora eu sacou mais a frente ali, velho. Não, agora acabou com tudo, velho. Agora de verdade mesmo, que agora parece um carro 2022. Não parece um Mustang 2018, mano. Vem, vem, vem ele daqui, ó. Olha daqui, dessa visão que eu tô tendo aqui, ó. Olha isso, que coisa linda, com o sol batendo. Aí a faixa, tá vendo que a faixa dá uma acendida? É. Isso aí vai pagar lá, hein. Louco, né? O ar fora também, ó. Ele deu uma empinadinha mais na bunda do carro. E aí, tá provete? Provado. Provadíssimo. É, porque eles iam fazer o teto branco com a faixa, tá ligado? Mas eu preferi fazer preto mesmo, que é bem... É, parece que ele é mais interição. Tem mais uma coisa, é que eu queria vir mostrar pra vocês hoje, porque eu vou postar no Instagram e tudo mais, e aí você já ia ver, já ia acabar a surpresa. Mas ainda vai chegar as rodas, ainda. Essa aí é 19, vai chegar as 20, entendeu? Aí cabe a roda 20 aí? Ó, cabe 22 se quiser, mas que 22 fica ridículo, né? Tem que mudar o pneu. 20 é o... É, não, aí tem que mudar o pneu, obviamente, né? 20 é o limite, entendeu? Pra ficar legal. E talvez umas molinhas também, pra dar só um grauzinho na altura. A traseira você já viu ali, já, né? Não, ficou bonito. O aerofólio ficou bonito, né? Porque não ficou agressivo, ficou original, legal. Vê, ó, nosso... Esse é o Marangá, um March 1. March 1. Um cinza. É, March 1. Não devia ter um isso aí. O pai, mas achei feio pra caralho que entrou no retrovídeo. Você não gostou? Ah, o cara deve ter colocado. Igual aquela ali no retrovídeo traseiro? É, mas ficou feio, mas ficou feio. É, ele fez, ele colocou... Mas é uma meneziana velha, torcida, retorcida. É, ele colocou... Ah, tem gente que gosta, eu não acho feio, não. Mas eu coloquei só na lateral, só. Né? Parece que o cara até ficou menor. Ficou massa, né? O... Você vê, o jeito que você olha ele, tipo assim, você olha... É? Parece que o cara ficou menorzinho, ficou mais bonito. Ah, mano, ficou muito louco, velho. Você vê ele na sombra, ele é de uma cor, aí você sai no sol e começa a virar, parece que tá vivendo um videogame, tá ligado? A combinação de cores ficou bonito. O azul... É, muda o documento, ele vai ter que mudar pra branco com a cor do carro, entendeu? Aí depois que voltar pra amarela, só faz uma... Alteração de cor. Solução de cor. Alteração de cor, você tem que pagar. Hoje que tá fácil, antigamente era muito difícil, às vezes, eu acho que tá bem fácil. Não tem muita cor. Antigamente tinha que entrar com recurso no Detran, não sei o quê. Tinha que entrar primeiro, pagar, pra depois pedir uma atualização pra fazer... Vistoria. Hoje você já faz, só ir lá e muda a cor. Mas já é mais simples, entendeu? Mais simples. É, ficou bonito, cara. É, eu também, eu achei, eu já, eu sabia que ia ficar massa, mas não imaginava que fosse ficar tão legal, velho. Imaginava que fosse ficar tão massa. É, nós somos code de não ter feito isso, né? Porque tava com o C, né? A gente podia ter feito essas transformações aqui. Podia ter feito, ó, só pegar agora. Agora já era. É, agora já era. Quanto que é? Quanto é arrependimento pra devolver o dinheiro? Quanto que é o quê? De arrependimento é quanto pra devolver o dinheiro? Não, João, não dá pra arrepender, não dá. Dá pra você comprar um numerinho, né? Não, não dá. Não, você não pode. Você não pode comprar, não. Você não pode comprar, não, fi. É, de verdade, galera, eu tô até agora... Tipo, mano, você... Cara, eu queria muito que vocês conseguissem ver ao vivo, tanto que... que essa cor é bonita, velho. Ela é um bagulho bem metalizadão, assim, ó. Já vai ele catar o celularzinho, vai começar a tirar a foto e mandar pra mulher dele, quer ver, ó. Conheço, Joãozinho, conheço. Eu tô aqui com o frio, olha o frio e olha o frio e olha o frio e olha o frio. Ô, João, seu carro tá ligado, mano. Não, 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 não tá ligado não. O carro tá ligado, tem a cor. Teu carro tava ligado? Desceu do carro e largou ligado? Ah, é uma mortadela mesmo. Ah, é, sim. É, chegou uma e meia, seis horas já tá... O motor já tá fervendo. É diesel, diesel, diesel. Não, filho, não tem problema, fica ligado, dez anos aí, mas... O que você achou de assim? Top. Hã? Melhor que amarelo? Tô louco. É melhor, né? Você tá querendo que eu devolvo pra ele? Qual? O amarelo? Não, esse aqui mesmo. Quanto que é a multa, Carlitinho, pra devolver? A multa devolver? Pai, é umas três vezes o valor do carro. Fora a rescisão do contrato. É sério? É sério, é sério? É sério mesmo? Não quero não. Já era, João. Já era, tio. Isso aí esquece. Vai, despede aí. Que agora... Você quer ficar com ele fim de semana? Você quer ficar com ele fim de semana ou deixa com você? Hã? Você não vai tá aí? Bom, molecada, é isso aí, ó. O Mustangão tá mostrado pro Jão. O bicho gostou pra caramba, velho. Mas também não tem como não ter gostado. Ficou muito legal, de verdade. Agora eu tô curioso pra ver as rodas que vai chegar, se vai ficar bom ou não, né? Dar um grauzinho na altura. Dar aquela... Colocar as rodinhas, mano. De verdade, foi bem difícil de encontrar roda pra esse carro aqui. Não é fácil. Tem muita roda genérica. Muita roda que... Só é grande, mas não é bonita, tá ligado? Então vamos tentar colocar umas rodas... Vamos tentar colocar umas... Vamos ver se vai ficar bom as rodas que a gente vai tentar colocar, tá ligado? E aí, mano, a gente já sabe que a original vai ficar bom. Agora... Ô, volta, volta! Thumb do vídeo! A cara dele. Você não pode tomar só por quê? Vira de ré, vira de ré. De frente pro sol, vai. Tava falando, no meio da fala eu esqueci que eu tava falando. Nossa, achei que ele ia dar com o carro no muro. Olha, parece prata agora, mano. Mas não é prata. Não tá parecendo prata? Tô topa a cor agora, hein? Hã? Tô topa pra caramba, hein? Olha o solzão quando vem. Chubum! E aí, meu braço? Aproveitar o ciclo que eu sei que é o cara que gosta, vem cá. Ele já andou, né? Vem cá pra você ver. Agora você vai andar em outro. Vamos procurar o outro carro. Não, vem ver de frente. Tem que ver de frente pro sol. Então você não vai entender. Pô, ficou muito da hora, velho. Muito, né? Não, olha a frente. Quero que você veja a frente do carro. Pô, você é louco, mano. Seu pai viu? Viu, acabou de ver. Você é doido, velho. Gostou desse. Deve ter ficado com dó de ter vendido. Você já tinha visto com esse para-choque, não? Não, não tinha visto. Faz tempo pra ver, gente. Ah, é verdade. A gente mudou o para-choque também, mas você não tinha visto. Puta que pariu, Diego. Pô, é outro carro, velho. Outro carro. Essa aí é a fala do carnito. Essa aí é a minha fala. Outro carro. Outro carro. Nem nada a ver. Nada a ver mesmo. Nada a ver. Pô, fui mancada. Ao vivo ficou muito da hora. É muito bonito, né? Não é pouco bonito. É muito bonito, né? Um azul brilho. Um branco. Andando na rua, os caras devem ficar de cara com o bagulho. Não, na hora que vem a gente tá vindo um mini de for speed. Você tá doido. Olha o tamanho que eu sou. Pô, ficou muito da hora, Diego. Ficou muito da hora, né? Não, ficou sem... Da hora o bagulho. Você é louco. Não tem nada a ver com aquela... Olha, esse para-choque também é alguma coisa aí, né? Não, o para-choque matou a pau, velho. É que esse para-choque deixa qualquer cor bonita. Aí veio a corzona e aí completou e já era, né? Você viu com as faixas aqui, ó. Vai pegando o sol, sai vendo, vai mudando de cor, ó. Vai vendo, ó. Ela vai... Ela vai tipo... É, ela vai reluzindo, tá ligado? Tá provado então, Chibon? Você é doido. Que cara dele tá de cara. Pô, o amarelo era bonito. Mas esse aqui ficou mais massa. É, ficou cabuloso. Teto preto, ó. Eu nem tinha reluzado que o teto. Tá de cara, hein, Diego? É que eu falo pra galera, eles têm que ver ao vivo. Quer ver no vídeo? É massa, no vídeo é tesão. Mas ao vivo é bizarro, mano. Ao vivo é bizarro, porque no vídeo, a roda some no vídeo, tá ligado? Mas ao vivo você consegue ver tudo. E a tonalidade também, do branco. É, é um branco pérola acetinado. O Nidale era uma folhinha também é diferente, é todo bom. Não, o cara nem olha pras coisas. O cara nem fica olhando pro detalhe. Ele ficou olhando pro todo. É, ficou muito bonito. Bom que você gostou, mano. Porra. Mas você arruma o bagulho pra depois... É, galera, né? Fazer meus inscritos felizes. Eles me ajudam. Fortalece o canal e eu fortaleço os caras. Olha lá. Você deixa o carro filé e vai entregar pros caras, mano. Merece. Eles fortalecem. Dá dólar, fazer o quê, mano? Olha, velho, tá muito bravo. É, eu vivo disso, né? De rotatividade. É fazer projeto, mas não é bora. Se a gente fizer um projeto e ficar com o resto da vida, não tem mais. É mais massa que o seu fruto. Mano, tá pique. Não, de verdade mesmo, eu falei isso quando eu coloquei os para-choques. Sem mancar. Rouba mais a cena. Ficou muito brabo, velho. Ficou muito brabo. Ficou muito brabo. Eu não vou tirar a sua razão, não. Eu também acho. Sem comparação, velho. Quem que acertou nessa cor aí? E eu dei opção pra galera. Dei duas opções. Ficou 50% a 50%. Entre prata, fosco e com as faixas brancas é esse aí. Aí eu peguei e tipo, por pouquinho ganharam esse aqui, entendeu? Não, o prata, fosco ia ficar louco também. Ia ficar nervoso. Os dois ia ficar muito louco, velho. Tenho certeza que os dois ia ficar muito louco. Ah, mas ficou muito massa o detalhe preto aí, mano. É, ficou massa mesmo. Isso é verdade. Você olha a faixa daqui, você fala assim, ah, tá diferente a tonalidade. É porque o bico do para-choque, ele tá pro sol, entendeu? E o restante, aí você vai voltando aqui, ó. Aí ele vai ficando igual a faixa, entendeu, galera? Ó. Eu falei, dá o detalhe. Aham. Se você olha e ficar claro. Sim. Queria que vocês comentassem aí, galera, agora. O que vocês acharam depois de toda a transformação? Quando eu anunciei que seria essa cor aqui. Quem manteve a opinião, né? Ah, eu achava que ia ficar legal e eu curtia ainda. Ou quem achava que não ia ficar legal e mudou de opinião. Ou vice-versa. Comenta aí pra eu saber se vocês gostaram. Eu falei pra vocês, mano. Pra mim, na minha opinião, eu falei que ia imitar. E eu acho que eu consegui cumprir a promessa, tá ligado? E quem quiser acompanhar aí toda a transformação desse carro, mano. Tudo que a gente fez nele, absolutamente tudo. Desde o dia que ele era amarelinho, originalzinho. Até esse momento aqui. Todos os acessórios que a gente colocou. Tudo, 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 tudo. Tô deixando pra você aqui, ó. Um card com a temporada completa de modificações do Mustang. E ainda vem mais, hein? Suspensão provavelmente vai dar um tequinho nas molinhas. Né? Vão comprar outras molas, obviamente. E rodas novas. Tomara que a gente consiga acertar umas rodas boas. Pra combinar com o projeto. Fechou, rapaziada? Até o próximo vídeo. Falou pra vocês. Fui! Obrigado.